Fala galera, eu sou o Matheus. Neste vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários baratos para invertir em julho de 2023. São 2 fundos imobiliários do segmento de logística, 2 fundos imobiliários de papel e 1 fundo imobiliário de shopping. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já o convido, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Como o primeiro fundo imobiliário de papel e particularmente eu gosto bastante, é o Bcri11, que atualmente está com dividend yield superior a 14% e está sendo negociado a R$ 78,65. Quando a gente compara esse preço com seu valor patrimonial de R$ 98,22, vimos aproximadamente 20% de desconto frente ao seu valor patrimonial. É importante destacar que o Bcri11, por ser um fundo de papel, ele possui mais de 86% alocadas em CRIs, ou seja, crédito imobiliário, possui aproximadamente 6% em cotas de outros fundos imobiliários e 7,25% em fundos de investimento. É como se fosse um caixa do fundo. Quanto aos seus indexadores, temos aqui que aproximadamente 76% da carteira do fundo rende o IPCA, mais 7,33%. Na minha opinião, é um fundo bem conservador. Não à toa, cerca de 99%, quase 99% da composição por série dos seus CRIs são sênior ou série única, que são os CRIs mais seguros aí no mercado. Só para você ter ideia, ele é bem diversificado em diversos CRIs, são todos esses que você está vendo passar aí na tela. Ele também possui cotas de alguns fundos imobiliários, estes que são bem arriscados. Temos aqui o DEVA11, o HCTR11 e o VSLH11. Já o nosso segundo fundo imobiliário é o BTAL11, é o fundo de logística. Na verdade, é um fundo agrologística, porque ele possui galpões logísticos voltado ao segmento do agronegócio. E atualmente, ele está com dividend yield de mais de 10%. Por ele ser um fundo de tijolo, esse dividendo aqui é muito alto, eu gosto bastante disso. E atualmente, está sendo negociado a R$94,70. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$105,51, vimos aí aproximadamente 11% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Falando a respeito da carteira de investimento dele, ele possui 11 ativos na sua carteira. São todos estes que eu estou mostrando aí na tela para você. Mas um ponto a se ficar de olho é que desses 11 ativos, 9 são imóveis e 2 são CRIs. Pode ver o item 5 é um CRI e o item 6 também é um CRI. E esses dois CRIs são responsáveis por aproximadamente 27% da receita do BTL11. Na minha opinião, isso aqui é até um risco para o fundo imobiliário. Mas não deixa de ser um excelente fundo imobiliário. Mas se você quiser investir, saiba que tem esse risco aqui por trás. O nosso segundo fundo imobiliário, também do segmento de logística, é o VILG11. Veja que atualmente ele está com dividend yield pouco menos de 8%. E aí algumas pessoas devem pensar, ah Matheus, mas o dividend yield desse fundo imobiliário está muito baixo. Mas é importante eu destacar que ele recentemente perdeu alguns inquilinos. Logicamente, ele perdeu uma parte da sua receita e no último ano ele valorizou mais de 15%. Isso aqui, na minha opinião, conta muito. Mas veja aí, atualmente ele está sendo negociado a R$107,76. Quando a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$111,96, vemos um desconto de aproximadamente 5%. E é importante lembrar que atualmente estamos com tendência de queda na taxa Selic. Então, os fundos imobiliários de tijolo, eles tendem a valorizar. Vendo aqui o portfólio do VILG11, temos aqui que ele possui participação em 15 imóveis localizados em 7 estados, totalizando mais de 600 mil metros quadrados de área bruta alocável próprio, com mais de 60 alocatários. Cara, na minha opinião, é uma excelente diversificação. Mas temos dois pontos que ficar de olho no VILG11. O primeiro ponto é que 15% da receita venda toque-stoque. Esse inquilino, um tempo atrás, já deu um problema, então é bom a gente ficar de olho nele. Outro ponto para a gente ficar de olho é que o VILG11 atualmente está alavancado, ou seja, ele possui dívidas e atualmente possui uma alavancagem líquida de mais de 10%. Mas é uma alavancagem bem tranquila. Na minha opinião, até 20% é bem tranquilo. Mas mesmo assim, o fundo atualmente está endividado, então é bom a gente ficar de olho nisso. Outro fundo imobiliário, agora vamos falar de um fundo de papel, é o KNCR11. Eu acredito que esse fundo aqui vai dar ótimas oportunidades com a queda da taxa Selic, porque a taxa Selic e o CDI caminham juntos. E com eles caindo, esse fundo aqui, ele também tende a cair, porque a maioria da sua carteira está justamente indexado ao CDI. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Vejamos aqui o dividend yield dele. Pouco mais de 14%, por ele ser um fundo imobiliário de papel bem conservador. Esse dividend yield, para mim, está bem tranquilo e atualmente está sendo negociado a R$98,81. Quando a gente compara isso com o seu valor patrimonial de R$100,77, vemos aqui aproximadamente 3% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Contudo, eu acredito sinceramente que esse desconto vai aumentar, porque olha só, cerca de 99%, quase 100% do patrimônio do fundo está alocado em CRI. E aproximadamente 96% rende o CDI. Na verdade, o CDI mais uma taxa média de mercado de 2,41%. E a tendência é o CDI cair aí nos próximos meses. E o CDI caindo, esse fundo aqui vai começar a entregar um dividendo menor e, logicamente, as suas cotações também vão começar a cair. Como, na minha opinião, ele é um excelente fundo imobiliário, pode ser que ele fique até mais barato. E aí, aquelas pessoas que forem mais espertas vão aproveitar essa oportunidade. Só para você ter ideia, ele possui mais de 60 ativos em sua carteira. Deixa eu aumentar aqui. São todos esses que você está vendo passar aí na tela. E, além de CRIs, ele possui LCI também na sua carteira e um pequeno caixa. O próximo fundo imobiliário, esse aqui, é do tipo tijolo do segmento de shopping. É o HSML11. Veja que, atualmente, ele está com um dividendo de pouco mais de 9%. E, como é um fundo de tijolo, na minha opinião, é bem tranquilo. É um ótimo dividend yield e, atualmente, está sendo negociado a R$93. E, veja que, no último ano, ele já valorizou quase 20%. Isso, na minha opinião, pesa muito em uma análise. E, quando a gente compara aí com o seu valor patrimonial... Acaba que eu me perdi aqui. E, quando a gente compara o valor que ele está sendo negociado de R$93 Com seu valor patrimonial de R$95, vimos aí, aproximadamente, 2% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Só que, com a taxa Selic caindo, com o CDI caindo, a expectativa é os fundos imobiliários de tijolo valorizarem. Quanto à carteira de investimento dele, ele possui participação em 7 shoppings. É importante destacar que esse shopping aqui, o metrô Tucuruvi, na verdade, ele possui uma concessão com prazo de direito à exploração até março de 2054. Então, é bom a gente ficar de olho nisso. Outro dado também para a gente ficar de olho é a alavancagem do fundo imobiliário. Esse, na minha opinião, já está um pouco elevado para o fundo imobiliário. Temos aí uma alavancagem líquida de mais de 34%. Como, na minha opinião, uma alavancagem tranquila é até 20%, esse fundo aqui, na minha opinião, já ultrapassou esse limite. Então, na minha opinião, ele está bem endividado. Então, se você quiser investir no fundo imobiliário, é bom você acompanhar a respeito aqui dessa dívida. Por enquanto, o fundo valeu que está tranquilo, mas vamos ver daqui a um ano, dois, três anos. Então, fica muito atento a essa dívida do fundo imobiliário. E, além desses cinco fundos imobiliários, quais outros que você acha que atualmente é uma oportunidade? Comenta aí, vamos ajudar outros investidores. Lembrando, esse vídeo é educacional e, de forma alguma, é recomendação de investimento. E, se você gostou, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo. E, se você gostou, não se esqueça, se inscreva no próximo.